No Cruzeiro tratando, poderia estar bem antes de jogando, dessa época da briga, entendeu? Porque a briga também me atrasou muito na questão de recuperação. Mas se eu tivesse no Cruzeiro, não tivesse tido essa briga com o Cruzeiro, estaria muito tempo melhor, muito tempo do jeito que eu estou hoje, muito tempo antes. Cara, em 2019, que foi o ano que deu absolutamente tudo errado para o Cruzeiro, que é óbvio que é uma coisa que vem de muitos anos dando errado. Mas a gente vê muita coisa sobre a diretoria, os problemas que tinham, as dívidas, as loucuras que eles fizeram na época em relação ao dinheiro do clube. Mas vocês, como jogadores, como grupo, quando é que vocês perceberam que... Porque vocês viram de títulos, vocês viram de campanhas vitoriosas, e assim, muito rapidamente o negócio despencou de uma maneira que é difícil até você ver hoje. É assustador. Desandou, né, cara? Desandou. Desandou. Então, um período que a gente viu que a parada ficou bem difícil, foi no período que saíram as bombas no Fantástico, tá ligado? Assim, na hora que saíram os negócios no Fantástico, eu... Obrigado, meu. Eu já vi que a parada ia ser bem difícil. O baú fantástico foi o quê, exatamente? O que saiu o negócio lá, botaram na mídia, a questão de briga da diretoria... É, uma parada lá. Eu também não era por dentro, mas quando eu vi que saiu numa emissora grande, não sabia se podia falar. Fala, que forte, vontade. Mas quando saiu a parada da mídia do Cruzeiro, eu sabia que vinha uma carga negativa muito grande, por questão política, tá ligado? Então, não era por nós que só que ia ser a luta pra não cair, tá ligado? Ia ser por muita coisa, muita coisa pesada, mano. Mas essa questão política refletiu vocês no campo? Demais. Não, caga, o ambiente ficou muito ruim, ficou muito pesado, o ambiente ficou sinistro dentro do clube. Parecia que a gente tava com 200 quilos nas costas, cara. E eu tentei, tentei pra caramba, lutei, todo mundo sabe que eu lutei pra caramba dentro de campo, mas mesmo assim, alguns sentem pressão, alguns sentem que... Jogo a jogo, outros tentam de outra forma, aí começou briga, veio treinador brigando com o jogador, foi doideira. Esse ano teve vários técnicos, né? O Cruzeiro trocou de técnico um monte de vezes. Como é que... E a gente viu que a técnica ficava muito pouco tempo, que dava todo errado. Como é que era quando o técnico chegava e aí ele via a situação do Cruzeiro? Não sei como é que foi isso lá. Cara, eu acho muito difícil o ambiente assim, velho. Muito difícil dar certo. Pode até dar, sim, mas... Eu acho que tem que ter uma escolha muito objetiva pro que tem o elenco, tá ligado? Por isso que é bom, é importante ter um cara que conheça de futebol dentro do elenco. Porque o cara vai ter a leitura de um treinador com perfil do perfil do time. Porque senão vai haver várias trocas. Tá vendo que o perfil hoje do time do Cruzeiro seria o Luxemburgo, que tá dando certo até então. Então eu acho que essa leitura de uma diretoria que conhece de futebol, pega rápido, ajudaria o Cruzeiro antes, 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 entendeu? É igual na época que quando o Cruzeiro tava na... A gente tava começando a ficar mal, jogava... A gente tava mal assim, jogamos oito derrotas direto. E no meio disso, começou rumores de mandar embora o Mano e tal, tal, tal. Eu já não tinha concordado, tá ligado? De mandar o Mano embora. Exatamente, eu já acharia melhor tentar uma conversa com o cara, que o cara conheceu o elenco, tá ligado? Do que uma troca e tal, ou uma aposta. Porque uma aposta no meio de um campeonato é muito difícil, irmão. O cara vai tá com um time de outra pessoa, tá ligado? O time já tem a moldura do outro cara. Eu, zagueiro, principalmente o Mano, que é um cara que foi dali do setor defensivo, eu já conhecia, já sabia que o Mano gostava que eu fizesse. Eu acho que o lateral, os volantes também conhecia. Não tava dando certo? Beleza, faze. Vamos pegar os caras aqui, vamos juntar, vamos sair desse ambiente, vamos pra lá viajar, vamos conversar, vamos se retratar todo mundo. Chama, dá uma escovada no time, tá ligado? Pra tentar se retratar, pra sair daqui dali. Eu acho que depois que saísse daqui dali e acabasse o campeonato, beleza Mano, obrigado, deu, pode seguir seu caminho, vamos pegar outro treinador aqui pra gente tentar um outro estilo de jogo do que ter mandado embora no meio do caminho, tá ligado? É, isso eu também acho que é um... Assim, eu não entendo nada de futebol, igual esses caras aí supostamente entendem. Mas, porra, aparentemente sempre parece ser uma escolha errada mesmo. Eu acho que eu entender assim, tem treinador que tem leitura do time, de uma forma que joga, beleza, já se encaixa, entendeu? Mas tem muitos treinadores que tentam mudar muito rápido, assim, uma semana quer mudar o estilo do time. Beleza, um jogo pra jogar maneiro, mas depois é difícil, velho. Depois é difícil manter isso, porque exige um tempo de treinamento, de entendimento do que o cara quer, entendeu? É um trabalho que leva tempo mesmo. Leva tempo, por isso que a pré-temporada é importante pra caramba do futebol, velho. Não é só pra você ganhar condicionamento físico, é pra você entender o que o treinador quer que você faça, tá ligado?